Historicamente é isso. Ok? O artigo 170, caput, da Constituição Federal, que é muito lembrado pelos seus nove princípios gerais da ordem econômica, precisa ser melhor analisado quanto ao que diz o seu caput, o seu cabeçal. Ali se estabelece que a ordem da atividade econômica brasileira será exercida levando-se em conta a conciliação entre o capital e o trabalho. Isto é, a conciliação entre os valores do trabalho e da livre iniciativa. Conciliação de capital e trabalho não é capitalismo. Também não é marxismo. Porque Marx pregava que o coletariado deveria assumir o poder. Então não haveria uma conciliação entre o capital e o trabalho. E Marx queria usar a burguesia como peão para o coletariado assumir o poder. Devolvando assim a realeza. Então, se não é marxismo e se não é capitalismo porque estou conciliando capital e o trabalho, que raio de capitalismo é esse? Essa é a primeira pergunta, primeiramente. Mas vocês sabem por que a ordem econômica fala que deve haver conciliação entre capital e trabalho? Porque o mesmo artigo 170, em seu capítulo, gostaria muito que vocês tivessem uma constituição. É uma pena. Continua dizendo que os objetivos da ordem econômica são a justiça social e a dignidade da pessoa humana. O Estado Democrático e o Direito Brasileiro fala que deve haver conciliação entre capital e trabalho para que se promova justiça social e para que se garanta a dignidade da pessoa. Essa é uma tendência do Direito Civil Constitucional. Uma nova tendência. Quando se coloca a pessoa como centro da relação jurídica, não podemos ter nisso uma síntese retórica, um simples conceito metafísico, abstrato. A pessoa, como foi acolibrada, ela não é o meio, ela é o fim de todas as coisas. Os instrumentos jurídicos são o meio. Então, a sociedade não é o meio. O Estado é o meio. O Estado é o meio e não é o fim. Isso que ele falava, já que no Brasil, na década de 60 e 50, era o lembro de professora Taliba Nogueira, numa obra que tem justamente esse nome. O Estado é o meio, não é o fim. Se o Estado é o meio e não é o fim, o Estado tem como papel instrumentalizar, ser um instrumento de satisfação de necessidades humanas. solidariedade social é o caminho, quando se fala em capitalismo, que não é o capitalismo de Adam Smith, mas é o capitalismo que concilia trabalho e capital. Solidarismo é o caminho. O solidarismo é o caminho proposto para a nova tendência do direito civil constitucional, aonde a pessoa seja recolocada no centro de todas as coisas, não numa visão antropocêntrica e egoística, mas numa visão antropofiliacar. Isto é, a pessoa como centro difuso de todas as coisas. Visão antropofiliaca significa visão antro-e-filos, em fraternidade, em solidariedade. Solidarismo significa não apenas a sociedade civil, buscando fazer com que pessoas possam ter satisfação de necessidades humanas, mas fazendo com que o Estado instrumentalize a sociedade civil e que o Estado adote efetivamente políticas programáticas para isso. Nesse sentido, o Estado brasileiro é historicamente um vilão, não é o nosso. O Brasil hoje é a oitava potência econômica do mundo, segundo o PIB mundial. Daqui a cerca de oito ou dez anos, estará a segunda organização mundial de comércio como a quinta nação, a quinta potência econômica do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos, China, se bem que agora nós não sabemos o que vai acontecer com o Japão, e a Alemanha. Isso quem fala não são os brasileiros, é a Organização Mundial do Comércio. Só que o Brasil, que atualmente é a oitava, e não a quinta, será brevemente a quinta, segundo esse diagnóstico, ao mesmo tempo em que é a oitava economia do mundo, quando a índice de desenvolvimento humano, que é o fator que mensura a satisfação das necessidades pessoais, das necessidades humanas, é, segundo o último levantamento, a setuagésima segunda economia do governo. Uma coisa muito discrepante, heterogênea. Nós estamos trabalhando com um Brasil que é uma potência econômica, não é mais para os estrangeiros um país do futuro, é um país do presente. O Bando veio aqui e deixou bem claro o recado, porque ele tem muito interesse em opressão, também deixou claro esse recado. Mas, ao mesmo tempo em que somos um país do presente agora, continuamos sendo um país que deixa mais de 40 milhões de pessoas, se esclarecer, cerca de 20% da população brasileira, abaixo da lei da miséria, segundo os padrões internacionais. 40 milhões de pessoas é gente pra dedela. E nenhuma dessas pessoas está aqui. Nós não estamos, por mais que nós reclamemos em nosso condição econômica, na situação em que se encontram os nossos irmãos, com 40 milhões de brasileiros. Que dignidade é essa? Não estou querendo aqui fazer uma crítica ao governo A, B ou C. É sabido que houve evoluções e virtudes, e há, nos últimos anos no Brasil, essas evoluções e virtudes que são sentidas e que estão convertidas, muitas vezes, mais a vez do voto popular. Nos estados de origem, para a eleição de presidência da República, não me referam apenas à eleição dos atuais governantes, mas também governantes internos. Ao contrário das pessoas que são com o voto que o povo não sabe votar, eu acredito que o povo sabe votar. A maior prova é que há uma certa redução do Brasil hoje. O que me preocupa muito é que se nós queremos que o direito seja realmente algo novo, se nós queremos falar em novas tendências de um direito civil constitucional, nós temos que nos preocupar com a dignidade pessoal concretizada, e não com a dignidade pessoal metafísica e abstrata. E, para isso, há uma classe que tem que se levantar nesse país, e essa classe é a dos advogados. Eu tenho falado nisso em todo lugar de parte para falar sobre esse tema. Há uma esperança ainda para a sociedade brasileira através da classe dos advogados. A classe dos advogados tem que se reerguer para fazer as simplificações políticas que já fez em épocas de crise durante o governo militar. A classe dos advogados tem que novamente ser ouvida para lutar, para que a liberdade possa ser trabalhada. preservada da forma mais ampla possível, porém, considerando-se como igualdade entre os homens, igualdade das propriedades. E um óleo desse motor, que se chama liberdade e igualdade, que se chama solidariedade. Solidariedade é o óleo que vai fazer o motor do carro do Brasil andar da maneira que nós queremos. Solidariedade é o óleo do motor que poderá fazer com que a jurisprudência veja a dignidade da pessoa humana como algo realmente importante na prática, inclusive para fins de indenização por danos morais. Principalmente para a indenização por danos morais. A partir do instante em que o Estado brasileiro concretizar aquilo que a Constituição manda, não apenas pelo Executivo e pelo Legislativo, mas também pelo Judiciário, a partir do instante em que a sociedade brasileira, através de várias instituições, destaquei aqui a ordem dos advogados do Brasil, seja recolocada no seu papel original em buscar justiça social, penso que nós não falaremos mais de novas tendências do direito civil constitucional, mas nós falaremos sobre aprimoramentos da justiça social que se estabeleceu no país. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, professor Zedipe. Passando logo a Marci, alguém que é interessante, por favor, pergunta. Por favor. Bom dia. Bom dia. Você falou que o programa vai ser lógico na Constituição, correto? Marci, na Constituição, na Ucrânia, ele faz uma referência a Deus. Essa referência não gostaria de ter em vista do AIC? Isso foi uma discussão bastante interessante no próprio Supremo Tribunal Federal, onde em nove julgados, três deles no início do AIC escrito, que tem formação católica bastante forte, nós sabemos disso, se estabeleceu o valor da fraternidade como critério subjetivo da solidariedade social na Constituição, no artigo 3º e 6º e 1º. Um desses lugares bastante interessantes, ele é de meio civil, é de execução penal, dizendo respeito ao Estado declarado em que se encontrava determinada pessoa no cumprimento da execução da pena, o que fez que, com base no valor da fraternidade, que o Estado deve reconhecer como inserido na Constituição Provincial de Grito, e o Supremo, à unanimidade, concordou com isso, essa pessoa deveria ser retirada do caso de um posto contrário pela condição declarada em que ela estava. Não apenas condição declarada no estabelecimento regional, que nós sabemos que os instituições regionais têm condições semelhantes, estávamos até outra galera, mas também em virtude do seu Estado de Saúde precária. A expressão sobre a proteção de Deus foi debatida na Assembleia Nacional do Instituto, e se questionou justamente se isso não faria que o Brasil deixasse de ser um Estado laico. É uma questão muito mais de filosofia, que não tem uma discussão pragmática para que nós se conversamos. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião. Ela serve para designar que o Estado brasileiro é um Estado teísta, não que o Estado brasileiro é um Estado católico ou um Estado pentecostal. Agora, isso também não resolve a coisa para aqueles que não são deístas. Quando se fala sobre a proteção de Deus, o que é Deus para você pode não ser o que é Deus para Ele, pode não ser o que é Deus para mim. Então, o Supremo não entrou na discussão sobre a proteção de Deus. Ele passou ao largo, quando analisou a questão do creâmbulo, nesses julgados de execução penal e também de plano de saúde. O Supremo, quando chegou a fundamentar no balanço do Supremo da fraternidade, a necessidade de proteção de uma pessoa que o regime de um tempo, apesar da família não ter tido condições pagados no ano de saúde. Então, existem umas coisas um pouquinho diferentes. Se vocês colocarem no site do STF o vermelho de fraternidade, vocês vão encontrar oito ou nove julgados se eu me falo agora do Supremo da Especialidade. Outro ponto tem, mas acho que já parece que o meu ponto você falou, seria sobre a pobreza. Sobre o quê? Pobreza. Ah. Na Constituição. O que é que definiria a pobreza? A pobreza, na minha opinião, coisa relativa. Se o salário mínimo pula através de lucrais, no dia uma pessoa que trabalha com esse salário mínimo, ele será pouco frente ao que recebe dez. Mas, como você falou, existe a protagonização das ideias de mil. Seria mais... Eu posso falar um pouco também, com essa colocação? Vocês sabem que uma das principais obras de direito civil do século XIX é uma obra de um marxista. Mas essa obra tem um título bastante primoso. O nome do autor é Antón Benia. A obra é tão interessante porque eu até sinto no curso de direito civil. Sabe qual o nome do livro? O Direito Civil e os Pobres. O Direito Civil e os Pobres. Vejam que no século XIX, eles afirmam a discussão que hoje nós chamamos direito civil constitucional. E a discussão era justamente essa. Como é que eu posso fazer com que o direito civil possa ser um instrumento para acabar com a pobreza? Não com os pobres. Agora, no padrão brasileiro, que deve ser levado em conta, que não se alia necessariamente a um padrão internacional, mesmo que o padrão brasileiro tem um salário mínimo não cumprir aquilo que está na constituição a partir do momento em que ele não serve, segundo as cidades de medicina brasileiras, para a subsistência de uma família com três ou quatro pessoas.